Na mão do papai, sem ninguém ver, galera, sem ninguém ver, ó, ó, sem ninguém ver, ó, olha aqui, ó, ó, sem ninguém ver, ó, quietinho, tá vendo, ó, aí olha aqui, ó, aí você vem, entendeu, e pega. Dá a espirma pra mim aqui, ó, que vai boiar um aqui agora, ó, a pretinha. A pretinha foi, a pretinha foi. Nossa, já depenaram. Olha o Maquê, olha o Maquê, menino, no meu mole, mano, boa caixa, mano, você é louco mesmo, hein, Cachoeira. Nossa, velho, essa foi boa, hein, na minha cabeça, velho. Com a roxinha. Um, dois, três, e... Baby Shark, brincadeira, fala, velhelo, fala também as velhelas, rapaziada. Mas no vídeo novo no nosso canal, eu estou aqui com dois monstros da pipa, da Xepa, Tauã e Jefferson, nós vamos Xepar muito o Pipa aqui no festival. Paulo, vem aqui que você também é um dos melhores, hein, vem aqui, corre, precisa sair na entrada, velho, corre, corre. Que esse aqui também, ó, vai Xepar com nós, ó. Deixe aquele like se serve no canal, solta aquela vinheta, menino, os melhores. Vai vim outro. Ó a rosinha vindo, ó, nossa, rosinha, hein, Paulo, quero ver você, hein, Paulo, na atividade, Tauã, Jefferson, vamos vir pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, ela vai passar, ela vai passar. Ixi, já depenaram a rabiola, velho. Boa, Paulo, Boa, menino, eu falei, esse cara é bom, hein, aí, rapaziada, 98 anos, hein, ó, um monstro, mano. Boa, Tauã, Boa, Tauã, Boa, Tauã, Tauã pegou, galera. Boa, menino, boa, Tauã, monstro, hein, mano, monstro. É, naquele pique, né, vamos que já vai vim outro, já. Ah, assou, pega a linha, pega a linha, Paulo, pega a linha, Paulo, o monstro, galera. Paulo dando show, velho, dando show, mano. Tauã, 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 Boa, garoto. É louco mesmo, hein, cachoeira. E aí, Jefferson, olha aí, ó, aqui, ó, com você, irmão. E aí, Paulo? As duas, os caras fizeram em cima. Caraca, olha o trio aqui, hein, galera, que trio, hein, mano. Você é louco mesmo, hein, filho. Vamos ficar aqui, tem que tá bom. Vai, Tauã, pega, Tauã. Boa, Tauã. É, que equipe, mano. Olha essa, velho. Olha esse pipa, velho. Olha a raiva junto com o... Muito, muito, é muito chepeiro, mano. Você tem que deixar de ser um pouco. Boa, Tauã. Aí, as duas aqui, ó. Boa, Jefferson. Boa, garoto. Boa, menino. Dobra, dobra ela já. Olha, agora sim, eu vi que você ficou profissional mesmo, hein, ó. Tá na linha, tá na linha. Puxa não, puxa não, puxa não. Quê, deixa eu ver. Pegou na lata? A da maquininha? Cê é louco, eu vi no boiá. Caramba, Tauã. E a linha? Cadê essa caetilha? Deixa eu ver. Nossa, mano. Nada com ela, então. Olha o pipa ali em cima, lotado, tá, mano. Pega, para. Obrigado, já. Você assiste meus vídeos, irmão? Valeu, mano. Prazer. De hell ou de xe, pa? De tudo, valeu, obrigado. Dei, meu filho. Sexta-feira ele tá aí. Demorou, traz ele aí pra gente brincar aí. Eu fico aqui só brincando com ele, pegando. Olha o 2, né, o Tauã. Olha o 2, né, o Tauã. Olha o Tauã, aqui, lá. Olha a verdinha, a verdinha sem rabiola em mim, hein. Vai, pede, vai, pede. Boa, menina, eu pego, pega a outra, pega a outra. Viu, sem estilo, hein. Aqui, 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 ó. Estourou, estourou. Vai sair, vai. Olha o que caiu aqui, ó. Caiu na outra. Caiu na outra? Vamos morrer amarelo aqui, ó. Não, não, mano. Tá sem, sem nada. É dos caracolos, não tem linha lá. Pega, Tauã. Boa, boa, boa. Boa, Tauã. E aí, você viu o relo, né? Viu o relo, né? Ah, um monstro, né, Birilha? Um monstro, Birilha. Boa. Meninos, nem sei quem pegou agora. Ó, o bagulho sobe, né? Sabia que o vento... O vento tá levando pra cima. Pega esse aqui, Tauã. Boa, garoto. Calma. Calma, Sábio. Pegada, maniquinha, aqui, ó. E fora os que tá no caminhão, né? Tem bastante. Aí, galera, guardamos mais um caminhão e... Agora a gente vai descer. Vai descer uma rua pra baixo, duas, né? Uma. Uma? É, uma aqui, aqui. Você vai ficar nessa agora, a gente vai. Morou. E aí, mano, não para não, hein? Não vale, hein? Caraca, olha a briga aí, galera, ó. Quem que parou aí? Ninguém sabe o que... Ninguém sabe o que tá acontecendo. Não, dúvida lá. O cara ficou com dois, velho. Eu sigo você, vagabundo. Fala, menino. Menino. Suave? Eu sigo você, velho. Valeu, mano. Obrigado aí, mano. Tamo junto. Tamo. Já pegou vários, já? Vários, também foi vários. Ah, mas quem não toma aqui? Fala. Olha aqui, ó. Vocês não vão pegar essa amarelinha, não? Não. Não. Avisa logo. Avisa logo se vocês vão pegar essa amarelinha. Ô, 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 ô. Peguei. Boa. Boa, tá? Uau. Olha, casca pipa na mão, hein, velho. Vamos deixar aqui agora. Tá bom. Boa, meninos. Boa, garotos. Ó, o Tauan, velho. Boa, Jefferson. Na mão, hein, Jefferson. Aí sim, raião da hora esse, hein, Tauan. Ô, Tauan, ô, Jefferson. Aqui tem o Tauan laçando, ó. Outra, pega. Boa. Nós dois na mão do papai, mano. Você foi, hein, boy? Nossa, mano. Que categoria. Que categoria. Que gag. Ô, é o Tauan que essa rosinha. O Tauan pega sozinha na mão. Pipa. A raia já pegaram do Belote. Foi. Foi de novo. Três, mano. Eu não vou deixar pro papai, não. Não. Ah, não acredito que você foi, Tauan. Boa, Tauan, Pepe. Boa. Ai, não vale isso aí, Tauan. Ô, mano. Maior jogo de corpo, hein, Vitão. Aí, Vitão. Logo você, mano. Contratou os caras, hein, Mano. Jogo de corpo. Jogo de bike, mano. Olha o Jefferson indo na linha. Ó, ó. 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 Ó o Jefferson. Ó, ó. Pegou. Um monstro. Um monstro. Esse é o Jefferson, hein. Esse brilho, hein, menina. Aí sim, Jefferson. No finalzinho aí do vídeo aí, eu tava encerrando, Jefferson foi lá e pegou três. Um monstro. Olha como que tá as coisas aqui. Você tá tranquilo hoje, pô. Estourou, estourou. Parou. Os caras é fogo, hein, mano. Os caras é fogo. Soltou. Soltou. É dele! Jefferson! O camisa 10! Aí sim, Jefferson. Olha. Ó, tic. Ah, é o marrom aí, ó. Falei pra vocês. Esse cara empina bem. Esse cara empina o de esquiz marrom aí. Isso aí empinou deles hoje, mano. Valeu. Obrigado, hein, mano. Se murcha, tava empinando muito. O cara cortou. Ô, o cara corta muito porque se murcha aí mesmo. Obrigado, hein, mano. Valeu. Obrigadão aí pelo pipa, hein, mano. Chega. Nossa, galera. Hoje foi... Nossa, mas demorou a pegar. E teve uma hora que a gente ficou... Pegamos mais no final, galera. Porque no começo tava... Aí a gente não tava com muita sorte, né. Mas a gente não desiste, né, beleza. A gente não desiste. Aí, galera, ó. Ó o que os meninos xepam aí, ó. Tá um, eu e o Jefferson só hoje, ó. Aí, galera. Muito pipa, hein, mano. Muito mesmo aí, ó. Tá aí a xepa de hoje. Não é não, Bineira? É nóis. É não, Bineira? É nóis. É, Léo, Bineira? Ó, o Pepe tá... Você vem, tá à noite, ó. Ele tá falando... Falou, Bineiros. Aí, ó, galera. Deus abençoe vocês, hein. Laiquinho, laiquinho lá, ó. Aí sim. Aí eu vi a vantagem, hein. E aí? Ô, Léo. Vem aqui, Léo. Vem aqui, aí... Valeu! Vergonhoso garoto! Falou, Monstro. Falou, Pepe. É nóis. Tamo junto. Aí, bebe. Valeu mais uma aí, mano. Valeu, valeu, valeu. É nóis. Tamo junto. Tá bom, tamo junto, menino? Valeu a xepa aí, galera. Fiquem com Deus aí. Agora, ó. Que que a gente ia fazer aqui pra ... Olha aí, galera. O Jefferson guarda direitinho. Vou ver aí, ó. Esse daqui é de hoje, ó. Esse daqui é o de hoje, ó. aí galera, os de hoje tá aí pipa, tudo separadinho, raio a gente separa esse daqui é o do Jefferson já, que deixei por esses dias deixa tudo bonitinho, parece novo tudo com estirante, né Jefferson? tudo prontinho já é isso aí menino, deixa aquele like, né ô Pepe boa, boa deixa aquele like rapaziada tamo junto menino